Mais um dia esse iniciando de mano do céu, hoje eu vou fazer uma parada que eu nunca imaginei que eu ia fazer na minha vida Hoje eu vou comprar, não comprar, mas eu vou dar a casa nova dos meus pais Mas não vai ser uma simples casa, tá ligado? Essa aqui ó, é a casa dos meus pais Eu dei pra eles já duas casas Eu dei uma lá perto da casa que eu moro hoje e dei essa daqui Inclusive eles não estão aqui porque eu falei pra eles ficarem no ponto lá Pra mim já, né mano, pegar e dar a casa pra eles E aqui ó, é a antiga casa deles Essa casa aqui tá totalmente vazia, essa casa aqui não tem nada Mas é nossa ainda E eu, pra quem não sabe, eu moro em uma casa super grande Que é uma casa com piscina e tudo mais E eu moro sozinho Então eu falei assim Por que eu não chamo meus pais pra morar lá comigo e mora todo mundo? Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão Aí eu falei pensando comigo Aí eu resolvi levar meus pais pra lá E aí, é... vai morar meus pais lá agora Só que eu conversei com meus pais Quando chegar lá eu vou explicar tudo pros meus pais É... eu vou ter que deixar meu carro aqui Eu vou fazer várias coisas e tal, tal, tal E eles vão morar lá É... e mano, aquela casa lá tem piscina pra eles tirar lazer, tá ligado? Tem tudo lá pra eles tirar um lazerzinho, tá ligado? Porque a antiga casa deles O quintal, querendo ou não, não era tão grande A garagem não era tão grande Então, mano Aqui nessa casa no mínimo cabem uns 30 carros No mínimo cabem uns 5 cobertos E o resto tudo, mano Então eu moro nessa casa aqui E essa casa que eu vou morar Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão E meus cachorros, né? E é aqui, ó, velho Se liga na casa Vai ter piscina pra nós brincar Vai ter muita coisa Tem vaga pra carro, ó Ó, aqui, ó Aqui é uma vaga, ó Pra colocar um carro, ó Uma, duas Lá na garagem tem três Tem outra ali, ó, na área Então, mano, é muita vaga de carro E fora o quintal, ó Querendo ou não Essa casa é muito gigante Então eu vou lá buscar meus pais E essa é a nova casa dos meus pais A partir de hoje A partir de agora É, mano Entrega da casa feita Agora partiu ali, mano Vou dar uma saídinha E o portão da casa Quando eu cheguei ele travou Não sei se vai fechar Fechou Mas ele tinha travado Meus pais estão mudando ainda Eles vão pegar os móveis dele E vão ir pra ir Eu acho que a primeira noite Nós vamos passar aí Eles, né? Porque eu já tenho O meu quarto todo prontinho Agora eles eu não sei, tá ligado? Eu vou ali resolver Uma parada Eu tenho que ir ali Resolver uma oficina Agora é seis horas Já escureceu E eu tenho que ir ali rapidão Eu vou fazer pouca coisa Agora é a noite Mas, mano Esse jeto aqui Tá lindo, hein, mano Sério, louco, velho Partiu Meu chevette Meu gol Tá arrumando Eu acho que o gol O gol biturbo Vai ficar Vai demorar Ficar pronto O chevette Eu acho que fica pronto Essa semana E é isso, mano Ó, partiu É, resolveu os correntes do dia aqui É, mano Eu tive que ir ali na autoescola Fazendo sei o que Pro meu irmão Tá ligado? Peguei um negócio ali pra ele E tá chegando aqui em casa Agora já é oito horas Demorei, hein, velho Já é louco Ó Pelo visto Todo mundo tá lá dentro As luzes tá tudo acesas Vou deixar o jetão aqui, ó O jetão Eu costumo deixar ele aqui, ó Eu acho que Quem vai querer Deixar o carro dele aqui É o meu irmão Meu irmão Gosta E o jetão Tá na reserva, velho Você é louco, mano Aí, ó Partiu Entrar lá pra dentro